Alô seus pitão, essa eu ofereço pra vocês aí ó Like esse cigarro sou, entrega a vida pra Jesus pra libertar o seu ai Like esse trem, se é chupeta do capiroto Se alguém perto de você acende o cigarro Imediatamente puxa o carro, cai fora Meu amiguinho vai embora Essa fumaça é um tormento, é dose pra jumento Se você fica perto, vai fumar junto O fumante atrai, o papa defunto cai fora Meu amiguinho agora Você não tem chaminé, ouça o conselho do tio Zé O cigarro não distrai e se destrói Quem fuma jamais será herói Deus te criou, pra livre ser Mas a chupeta do capiroto quer te prender Se alguém perto de você acende o cigarro Imediatamente puxa o carro, cai fora Meu amiguinho vai embora Essa fumaça é um tormento, é dose pra jumento Se você fica perto, vai fumar junto O fumante atrai, o papa defunto cai fora Meu amiguinho agora Você não tem chaminé, ouça o conselho do tio Zé É, apaga esse cigarro, é isso? De pé dos meninos Fica pitando aí não, rapaz Apaga esse cigarro Entrega pra Jesus te libertar Seu mal criado O cigarro não distrai e se destrói Quem fuma jamais será herói Deus te criou, pra livre ser Mas a chupeta do capiroto quer te prender 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 Mas a chupeta do capiroto quer te prender